E aí galera, eu sou o Leo e hoje eu trago um vídeo especial aí pra vocês. Vou te mostrar aí os melhores trajes de 3 jogos aí da franquia Assassin's Creed. Sendo ele, Assassin's Creed Odyssey, Assassin's Creed Valhalla e Assassin's Creed Origins. E não são trajes comuns não, tá? São trajes que vão te deixar mais fortes e mais poderosos. E também tem trajes especiais aí, tem até poderes. Ah, e eu vou te mostrar também como eu consegui cada um desses trajes. E tem uma dica boa pra você que vê esse vídeo até o final. Eu vou te mostrar aí como você vai poder ter todas as armas lendárias e todos os trajes aí de Assassin's Creed Origins. Então, bora aí pra mais esse vídeo. E o primeiro traje que eu vou mostrar aqui pra vocês é o traje do pirata em Assassin's Creed Odyssey. Além de ser um traje muito bom, é um dos mais fortes aí do jogo. Isso quando você tá equipado aí com todas as partes dele, ele te oferece incríveis aí 50% aí de dano com as habilidades de assassinato. Excelente traje aí pra você eliminar mercenários. Ainda mais se você tiver equipado aí com as armas certas. E pra conseguir esse traje é muito fácil. Porém, as partes dele ficam espalhadas aí pelo mapa. Eu vou deixar o link aí na descrição com a localização aí de todas as partes desse traje aí pra você pegar o seu. Isso pro vídeo aqui não ficar muito grande, tá? Então, assim que você acabar de ver esse vídeo, é só clicar aí no link da descrição. E você vai encontrar aí todas as partes desse traje. Esse é o Torso Nubesuntado, que é um traje aí bem estranho e bem simples, mas não se deixe enganar apenas a aparência. Mesmo ele sendo simples, ele vai te dar aí 500% de dano quando coberto com óleo preto. É sério, dá uma olhadinha aqui pra você ver. Eu acho isso incrível mesmo, sendo um traje aí bem simples, né? Ele te dá aí e esse tanto de poder, né? 500% aí de dano. É só você se sujar daquele óleo preto. Realmente esses óleos aí costumam até pegar fogo. Você vai ter esse poder maior aí. Pra conseguir esse traje, eu confesso pra vocês que eu tive muita sorte pra pegar. Visitando aí essas lojas que ficam espalhadas aí pelo game Ferreiro. Encontrei esse traje, então eu recomendo você sempre visitar o Ferreiro e sempre vocês forem julgar. Que costum você achar trajes lendários lá, tá? Então eu sempre vou dar uma olhadinha no Ferreiro. É mais fácil pra você achar esse traje. E é claro que eu não poderia deixar de faltar ele aqui. O traje do Ez, que é um dos trajes aí mais cobiçados da franquia Assassin's Creed. Mas antes da gente falar sobre esse traje aqui, se você tá gostando das dicas e novidades aí, clica no botãozinho de se inscrever logo abaixo aí e ativa o sininho pra você continuar recebendo as melhores dicas, tá? Como eu falei pra vocês, além desse é um traje muito bonito. Ele tem um especial aí que eu gosto muito. Ele reduz em menos 100% o tempo de espera da habilidade golpe heróico. Ou seja, a habilidade recarrega muito mais rápido e você consegue utilizar ela aí várias vezes. Que é uma habilidade muito boa também, né? Causa aí bastante dano. Então diz pra mim, esse traje não pode faltar aí no seu inventário, né? Quem tem, tá muito feliz. Quem não tem, quer pegar. E pra conseguir esse traje também é muito fácil. Eu consegui ir lá no Ubisoft Club. Se você não tem o costume de visitar aí o Ubisoft Club, eu aconselho que você visite lá sempre. Porque a Ubisoft sempre coloca lá trajes, grades, armas e outras novidades também. Então se você tá começando a jogar agora, dá uma olhadinha lá no Ubisoft Club. Pode ter alguns itens lá pra você resgatar. Até esse traje mesmo aí. O meu eu consegui pegar lá. E fique ligado aqui no canal que sempre que a Ubisoft coloca novidades lá também, eu tô avisando aqui em vídeo pra vocês não perderem, tá? Alguns itens que é colocado lá costuma sumir depois. Então, por isso, é sempre bom estar atento aí a esses detalhes. Nessa Assassin's Creed Valhalla, temos aí o traje gótico. Que é um traje muito útil. Se você tiver aí todas as partes, tiver o traje completo, ele te dá uma habilidade aí muito especial. Que é a habilidade de regenerar aí sua saúde. O que é bem útil aí em lutas contra chefes. São lutas aí mais longas e mais demoradas. E pra conseguir esse traje, confesso pra vocês, que eu comprei na loja da Ubisoft. Não resisti. Assim que apareceu lá, eu já fui e comprei. Pra trazer pra vocês aqui no canal. Mas, você consegue esse traje também, de graça. Visitando aí a loja do Reda, semanalmente. Eu já vi várias partes desse traje lá no Reda, né? Demora um pouquinho pra você conseguir. Caso você não queira gastar dinheiro pra comprar. Mas, já te recomendo que vale a pena você pegar esse traje. E o próximo traje é dedicado a quem gosta de jogar como assassino, mais furtivo. Pois ele aumenta aí o seu dano de assassinato e o seu dano furtivo. Esse é o traje do Mentor de Alamut. Traje muito bonito também. E nos mais detalhados. E pra mim, é o que mais representa aí Assassin's Creed. E o melhor, você pega ele aí totalmente grátis. Como eu falei pra vocês, ele tem essas duas vantagens aí. Pra quem joga ali mais, gosta de jogar mais stealth. Atacar aí na hora certa. Então, vale a pena pegar esse traje aí. E pra você conseguir ele, muito fácil, tá? É de graça. Como eu falei pra vocês aí. Basta você acessar aquela última DLC que Ubisoft implementou em Assassin's Creed Valhalla. Então, você joga ela. Finalzinho, você vai ter uma surpresa. Não vou falar muito pra não dar spoilers aqui, tá? Mas, joga essa DLC aí que vale a pena. Então, é isso. Mais um traje pra você pegar, hein? Bora pro próximo. Esse já é um traje que possui poderes especiais. Assim como os outros em Assassin's Creed Valhalla. Porém, esse aqui é bem mais útil. E realmente aí, o seu poder causa muito dano. E faz parte aí da DLC que eu mais gostei no jogo. É a Dawn of Ragnarok. Ele possui o poder do fogo e do gelo. Se usado aí de forma correta e na hora certa, vai causar muito dano no seu inimigo aí. Eu já tenho jogado com ele há algum tempo. Já trouxe até vídeo dele no canal exclusivo. Então, é um traje aí que eu curti ter pegado. E é conhecido aí também como armadura crepuscular ou traje de Odin. Como eu falei pra vocês, ele possui esses dois poderes do fogo e do gelo aí. E pra pegar, porém, você vai ter que ter a DLC da Off Ragnarok. Que é a DLC paga. Mas, cara, caso você não queira aí jogar a DLC, na loja possui o traje separadamente lá que você pode estar comprando também. Acredito que agora já deve estar aí num preço melhor. E já faz algum tempo que foi lançada essa DLC. Inclusive, se você quer aí um desafio, né? Como o jogo não tem o NG+, eu aconselho você jogar essa DLC aí. É muito boa. Diferente dos outros jogos da franquia Assassin's Creed, em Assassin's Creed Origins, os trajes não vai te deixar mais poderosos. Mas as armas, sim, vão te deixar mais fortes. E, como prometido, eu vou te dar uma dica aí pra você ter todos os trajes aí e as melhores armas lendárias aí do jogo. De forma totalmente gratuita, tá? Você não vai gastar nada. Essa dica já está disponível aí no canal. Então, independente aí do seu nível, você está começando agora. Ou se você está aí pelo meio do jogo, mas está querendo aí pegar melhores armas e os trajes mais bonitos aí do jogo. Inclusive, os trajes raros. Com essa dica, você vai poder ter todos aí de trás que você desejar. Então, o link desse vídeo aí vai estar na descrição. Assim que terminar esse vídeo, você já dá uma olhadinha lá e confere aí mais essa dica aqui do canal. Tenho certeza que você vai curtir demais. E vale a pena aí fazer esse macete aí pra ter todos os trajes. Você não vai gastar nada, né? Inclusive, os trajes pagos aí você vai pegar aí totalmente de graça. Ah, e eu separei aqui os trajes. Alguns dos trajes, né? Que ficam aí disponíveis aí pra você pegar assim que você fizer esse macete. Então, dá uma olhadinha. Veja qual você gostou mais. Então é isso, meus amigos. Se você gostou do vídeo, deixa like e compartilha pra ajudar. Se você viu esse vídeo por aqui e ainda não é inscrito, já sabe, né? Clica no botão de se inscrever e ativa o sininho pra continuar a receber as melhores dicas. Se você tiver dicas ou sugestões para os próximos vídeos, fique à vontade pra comentar. Tem mais duas dicas no final que eu separei pra vocês. Valeu, tamo junto, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui!